Oi, eu sou o Pedro da Deuter e eu estou aqui em Augsburg na Alemanha, na sede da Deuter e queria mostrar para vocês rapidamente uma coisa muito interessante que é a linha do tempo. A gente tem uma linha do tempo com todas as inovações feitas pela Deuter ao longo dos anos e começa com a mochila Tauern que foi feita em 1930. É uma mochila que tem na verdade os primórdios do que virou o sistema Air Comfort. Vocês podem ver aqui uma espécie de armação, na verdade são três fitas que afastam as costas da mochila do usuário, já o início da ventilação. E aí depois a gente pula para a primeira mochila Air Comfort, que foi lançada em 1984, um pouco mais, 32 anos atrás já. E aí aqui a gente tem a Air Comfort atual, um dos modelos, uma das variações do modelo Air Comfort. E aí se vocês olharem rapidamente aqui o resto da parede, a gente vai ter as outras inovações da Deuter, como a primeira mochila de bike, que foi a Bike 1, lançada em 1990 e a versão dela atual e assim por diante. Kit Comfort, mochila TAC, mochila ACT Lite e muito mais, tá bom? E um abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.